Eu sou professora na UFMG, trabalho com experimentação animal já há 20, 25 anos. A minha linha de pesquisa é com modernos animais de patologias genéticas humanas. Atualmente, eu participo, sou membro do Comitê de Ética e Experimentação Animal da mesma instituição e diretora do Centro de Bioteirismo do ICB. Os animais mais utilizados na experimentação e na pesquisa propriamente dito, sem dúvida alguma, são dois ridores, duas espécies diferentes, ratos e camundongos. Camundongo, acho que é a primeira espécie mais utilizada na experimentação animal hoje em dia. Por várias razões. Razões do ponto de vista biológico, que é um animal muito pequeno, ou seja, ele é facilmente manipulável, no sentido de pegar, manejá-lo. Ele precisa de um espaço pequeno para sobreviver. Ele é extremamente prolífico, ou seja, ele se reproduz muito rápido e a ninhada tem um número de filhotes muito grande. E do ponto de vista biológico, se a gente faz uma pesquisa tentando responder algumas funções biológicas para o homem, o camundongo, do ponto de vista genético, ele é uma das espécies mais próximas do homem em termos de evolução. O que a gente usa o camundongo para tentar achar uma cura para uma doença no homem? Primeiro, ele é um organismo vivo biológico que, do ponto de vista fisiológico, é muito próximo do homem, e isso reflete o seu genoma também ser muito próximo do homem. Ou seja, os seus genes são muito parecidos com o homem, os cromossomos são muito parecidos com o homem, e, portanto, ele tem uma semelhança genética que se traduz numa semelhança fisiológica, e, portanto, o achado que a gente tem como animal pode, em todos os cuidados que se devem, ser transferido para o homem. Vamos lá! Quando a gente faz experimentação animal, a gente tem que limitar o máximo possível o estresse do animal. Então, a gente tem que gerar ou criar uma condição ambiental na qual ele possa viver da melhor forma possível. Então, a gente vai controlar o ambiente do ponto de vista iluminação, quantidade de ar, trocas de ar, filtração de ar, umidade, temperatura, o alimento que a gente leva para ele, a água que a gente leva para ele. O número de indivíduos que vão manipular tem que ser o menor possível. Ou seja, este animal, do ponto de vista ambiental, ele não tem estresse. O estresse vai ser o contato com o homem. E esse homem, esse indivíduo que vai lidar com o animal, também tem que ser treinado. Então, antes de eu começar a minha experimentação animal, os meus alunos, eles passam por um treinamento do tipo, como conter um animal, entender a biologia inteira dele, qual o ciclo reprodutivo, quanto tempo ele vive, quais são as reações do animal em função de uma condição estressante, por exemplo. Treinados, eles vão aprender a anestesiar, a eutanasiar, a manejar. Quando terminar o treinamento, aí sim, esse primeiro aluno, pesquisador, vai, enfim, tratar o animal ou realizar o seu experimento. Eu acho que essa é a condição, se nem para não, se a gente pode dizer, para que ocorra a experimentação animal da melhor forma possível. Quando a gente usa, por que o camundong é tão utilizado na pesquisa e qual a limitação, como é que a gente tenta contornar a limitação? É uma espécie, onde a gente vai tentar aplicar em uma outra espécie. Quando a gente faz, por exemplo, um ensaio com fármaco, a gente começa em um modelo animal, não é? E a gente usa o camundong de uma linhagem específica. O que é isso? Todos os animais daquela linhagem, daquele camundong, vão responder de forma homogênea àquele fármaco, porque todos eles têm uma genética idêntica. Então, a gente tem uma resposta basal, aquela é a primária. Se eu quero ver a variabilidade daquela resposta, eu posso, no primeiro momento, pegar animais de uma segunda, terceira, quarta, quinta linhagens diferentes. E aí, eu vou ter uma variabilidade na resposta. Passada essa fase, a gente passa para a experimentação uma segunda espécie. Agora, um segundo redor, o rato. A Anvisa preconiza que sejam feitos mais experimentos com animais não roedores. Então, nesse primeiro resultado em camundong, eu tenho um segundo resultado com o rato. Eu posso passar agora com o não roedor, o coelho. Nessa fase, eu vou ter uma resposta, variação entre as três espécies utilizadas. E aí, a gente tem um padrão de resposta que pode ser aplicado para o rato. Então, uma construção entre uma resposta padrão, a sua variação, o que eu conheço da fisiologia desses animais com relação ao homem, e a gente vai fazendo uma regra para chegar no que seria ideal para o homem. e aí, e você vai estar like no moço suckedante, até os meus artistas? E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, eu vou ter umaoura assim.